Bem pessoal, nós terminamos aqui de fazer essa obra-prima aqui, olha só, Tábua de Carne, Nova Aliança, a Santa Ceia, o memorial que nós comemoramos como sendo a nova aliança que Cristo trouxe para cada um de nós. Com o seu sangue, nós somos libertos de todos os nossos pecados. Que Deus nos abençoe.